59 projetos de inclusão digital para jovens do meio rural vão ser apoiados pelo Ministério das Comunicações e pela Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto com o assessor da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério e tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Os projetos vão ser desenvolvidos por universidades e institutos federais de ensino superior em 22 estados e no Distrito Federal. Cristiano, como foram escolhidos esses projetos? Bom, eles foram selecionados por um comitê técnico formado por servidores do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Secretaria Nacional de Juventude e do Ministério das Comunicações. E por que é importante esse investimento em inclusão digital para a juventude rural? Bom, as áreas rurais já têm uma deficiência de infraestrutura, de capacitação, de educação em geral. A juventude é o setor que mais sente essas deficiências de forma geral. Um telespectador, o Rodrigo Vantuir, de Cachoeira do Sapo, no Rio Grande do Norte, pergunta Uma pessoa pode propor um projeto de inclusão digital para uma comunidade rural? Não, no momento não. As chamadas que a gente tem aberto para proponentes de projetos, é só para as universidades federais, institutos federais e demais. Temos demais parcerias com ministérios e órgãos federais. Agora, esses projetos, eles são divididos em várias linhas temáticas. Quais são elas? Então, os projetos são direcionados à formação em tecnologias de informação para professores das zonas rurais, das escolas públicas das zonas rurais, para a formação da juventude, que está diretamente trabalhando nas agroindústrias familiares e nas cooperativas de produção e comercialização dos assentamentos da reforma agrária, e para a comunicação digital, para a produção de conteúdos a partir das realidades locais e das representações locais dessas comunidades. Agora, quando essas instituições vão receber esses recursos e quando esses projetos vão ser iniciados? Os recursos devem estar sendo repassados em, no máximo, um mês e, a partir do momento que o repasse é feito, são 16 meses de execução dos projetos. Obrigada pela entrevista. A lista com os projetos selecionados está disponível no site do Ministério das Comunicações. Débora. Obrigada, Priscila. E se você quiser mandar perguntas, enviar comentários, críticas ou mesmo sugerir uma reportagem, siga a TV do Governo Federal no Twitter. O endereço é esse que aparece na sua tela. Priscila. Tchau.